Gafonha, outra lenda, tá na área seguinte, gurizada, hoje nós estamos aqui pra fazer mais um react, dessa vez gurizada, estamos aqui pra conferir mais um trampo lá do Second Time e curte só, cara, dando sequência, cara, aquela paródia que ele fez lá do rap da Akatsuki, cara, ele fez o dos Hokage, mas dessa vez não é os 10 mandamentos, é os 7 pecados capitais, mano, paródia 7MZ, Rap dos pecados capitais, Nanatsu no Taizai, A Vontade de Todos, Trap Hits, e deixa eu só pegar aqui rapidão, 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 letra Second Time, PJ, Voz Second Time, Tsuna, PJ, Jesus, Ju, e o Ninho, Mix Master, Dakvir, Bravo, edição Ninho, e também o End, o End, o End, e Thumb, o 13, cara, equipezinha foda aí, Hari no top, haha, moleque, Elon Musk, cara, não vou me enrolar muito, porque o som tem cerca de quase 10 minutos, e só essa introdução já dá mais de 10, né, então, solta a vinheta. Parte 1, por Britânia, Second Time, PJ, e o Ninho, moleque! Em Lyonis, sempre haverá cavaleiros, conhecidos pelos feitos, com pecados e desejos, levando intenso fato, suprime a ambição, cheio de esperança, cavaleiros em ação, que protejam Lyonis, não serão derrotados, pecados! Mano! 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 Maravilha. Por isso eu vou me chamar de rei, demônio. Maravilha. É a fonte. Não tem controle. Por isso eu vou me chamar de rei, demônio. Cheguei. Tão longe. E eu fiz por onde. Por isso eu vou me chamar de rei, demônio. Ah! Não toca na minha rita, eu sou a cacaça no meio, ser a partida Se for lutar contra mim, suas regras devem ser cumpridas Vai contar seu mandamento, vai pagar com a própria vida E cada demônio suga uma alma Pra tentar alcançar todo o poder que eu tenho Ei, vou estar ouçar, sei que faz uma falta Mas não vai achar moeda aqui no momento Porto de óleo, brilho como o sol brilha O mais forte desses gãs chega no auge, eu media Nesse mundo escuro, meu cruel são mais poderoso O demônio bom, é o demônio morto Em Lyonis, sempre haverá cavaleiros Conhecidos pelos feitos, com pecados e desejos Levando um intenso fato sobre minha missão Cheio de esperança, cavaleiros em ação Pra que protejam Lyonis, não serão derrotados Pecados Ah, mano, a edição é sensacional Não, mano, a edição é sensacional É sensacional A edição é sensacional É sensacional Entãoжate isso Sim. 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 Ah. Brabo. Pausa aqui. Cara, sensacional, cara. Second time fazendo Meliodas e os refrões. PJ como Scannor. Scannor. Aquele que não canta sobre beat, mas sim o beat que se encaixa na métrica de Scannor. Dito pelo próprio PJ. Eu acho que eu falei certo, mas não sei se eu falei certo, mas beleza. É só descer nos comentários lá do vídeo, lá do Rebus. Tu vai ver, ó. E o Ninho, cara, eu gostei muito, porque tipo, mano, eu deixei a parada pra pensar, tipo, pô, encaixa perfeitamente a voz do Ninho com o personagem do King. Até tipo, pô, se fosse o dublador, mano, não daria certo, mano. E bom, agora a gente vai pra parte 2, beleza? Vamos lá. Eita, pertei errado. Foi? Foi. Parte 2. Os pecados mais fortes. Second time, Jô Rafaela. Jesus Edsona. Quem é que observa esse rino? Disposto a dar a própria vida. Protegem de qualquer jeito. De todos que são sua família. E sim somos nós. Que carregamos pecados pelo mundo todo. E somos expostos. E por isso existem cartazes com seus rostos. E agora. Pode me chamar de mal. Disposto a dar a própria vida, foi mal. Sim, sim. e aí o que é O que é isso? E sim, somos nós Que carregamos pecados pelo mundo todo E somos expostos E por isso existem cada vez Com seus rostos Os pecados capitais Também carregam desejos Somos muito mais Os mais fortes já valer Nunca se rende jamais Protejando o mundo inteiro Vamos alcançar a paz Sempre fomos verdadeiros Então respeite os pecados Então respeite os pecados Então respeite os pecados Então respeite os pecados A cabra da luxúria dos pecados Aquele que pode manipular tu Mano não sou de um clã Ele sabe que o 7 é meu time Um leu com dimensão Um mandamento demônio sublime Com meu arco Tu senti errado Galpés dos pecados Cabra da luxúria Sem coração Sem noção Não me sinto vivo Fez mandamento Sim Dois Não me sinto vivo Se você não me sinto vivo Ainda não me sinto vivo Ah, nossa! Ah! 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 Então, guys, sensacional, cara Parabéns aí pra geral que participou Mandaram muito, cara Cara, é de se esperar que assim É um negócio foda, né, cara Ainda mais com essa galera aí que muito talentosa Já adianto pra vocês que tem uma galera aí que participou Que vai estar participando lá no meu, cara Assim vai ser uma paródia minha, gurizada E vai ser Baita também, cara Pelo dar que vir também O cara é sensacional, o cara manda muito Cara, em geral, galera da Harry Muito talento, cara, é isso, velho E só progresso, mano Som foda mesmo, gostei pra caramba E, cara, como é que pode, né Tanto no da Akatsuki Quanto desse dos Hokages A parte 2 tem sempre uma levada Mais legal, tipo, uma levada, tipo Sei lá, um pouco mais Style, diria eu, tá ligado E, mano, aqui a gente consegue ver, cara Eu acho que foi o mais da hora, tipo, o refrão Tipo, nossa, muito, muito bom E, cara, é isso, gurizada Se curtiu, ó, não deixa de ir lá Ver o link original Se inscreve lá Second time Toda a galera que participou aí Se eu falo Peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, ó Ó, peraí Tá Second time A Tsu, o PJ, Jesus, a Ju e o Ninho, cara Na moral, dá força lá Os caras são foda, galera E dá, dá, dá Rari Beleza, gurizada E é isso Se curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Não mais Forte abraço com vocês Tudo de melhor sempre Até o vídeo, gente Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.